Você já conhece a Kira Mimos, a melhor loja para você presentear quem realmente importa? Vai lá que tem diversos produtos, como os canecas e agendas e muitos outros com diversos temas variados. Ou você pode criar o seu próprio tema, uma foto de família, logo da sua empresa, foto de uma viagem ou do seu pet. Não importa, é só você mandar a foto para uma das redes sociais que a Kira Mimos está aí mostrando na tela. Ela vai te mostrar como vai ficar o seu produto sem compromisso, sem custo nenhum. Mas se você gostar de querer comprar alguma coisa de casal gamer para ter 5% de desconto, ligue na descrição. Fala galera do Coisa de Casal Gamer, quem fala é a Erika, vamos continuar com o FFXIU2. Nós paramos no meio do caminho aqui, nem sei o que nós temos que fazer na real. Eu preciso de fazer uma coisa importante. Eu fui entrar na casa e ver como é que estava. Vamos para cá, lembrei, a família do carinha lá estava habitada. Oi, Deus e Zaviturubão. Que jogo é? FFXIU2. Olha, o DETROIT é muito bom, eu nunca ouvi falar. É a mesma vez. O que você está fazendo? É a mesma vez. O HAC. Nós não sempre chamamos. Número. O HAC. É o HAC. 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 O diabo 4 eu joguei muito Mas eu sinceramente Tive perto disso Tive perto de mim Meu jogo favorito Caraca Eu acho que não vai ver como é que é o diabo Recapaceu que o grupo da chato dela Do outro lugar lá Pois é Cyberpunk Cheado a pomada Dash N1, Dash N2 Daí só joguei o cyberpunk Eu adoro quando já entra nos negócios e já tenho marcado um pedaço aqui É que é oito menos tem comigo Para não decorrer os bagulho dos negócios Fique-me Fique-me Pegou eu Vai tudo em jogo Mas a classe é arqueira Eu vou começar de marcado Porque eu gosto de marcado Ah, meu Deus Vamos lá, vamos lá. O que é isso? 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 Eu concordo com o Silvia... Eu não sei se ele ainda, eu não sei se ele ainda não sei. Ah, eu vou morrer aqui. Pois é, sim, né? Ah, tinha um bracelete ali. Vou tentar matar. Que bom, eu vou ter que ter que ter que ter que ter. Oh, eu vou ter que ter que ter. O que é isso? 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 Ninguém anda ver se o Yuko com aquilo agora O que é isso? O armadura normalmente tem que praticar as conflites. Raridade... Acho que é um pouquinho de raridade até agora. Ah, esse aqui é o lado bom de dar pessoas da vida. Na hora que você mata tudo isso, você mata tudo. É o que mais gostou, né? Porque esse tipo de jogo é muito seguro, né? Esse aqui é um jogador de coisa, né? É um jogador que você tem que ir atrás. Deixa eu pegar eles lá. Isso aqui é um jogador de coisa alta. É um jogador que você tem uma jogação de coisa alta. É um jogador que você sente. É o agulha do que você tem que subir. O que é isso? Eu vou pegar a mão, nossa rainha, obrigado pela presença. Ali tá fechado, né? Vou só dar uma olhada aqui, tem que ser melhor. Eu vou pegar, meu. Não tinha nada, né? Vou pegar as checkpoints ali. Vou lá na tumba da consorte. Deixa isso ser testado. Talvez devesse ter ido na cidade antes, né? Não, não é que dá pra ir. Resolvido. Tchau, tchau. O que é isso? 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 Não é isso? Não é isso? Não é isso? Eu acho que eu vou botar aqui Eu acho que eu vou botar aqui Ai, eu vou botar aqui Eu perdi a XP, mas eu nem lhes perdi, não é eu? Vai! Vai! Preciso de um negócio mais boa FURI Ata, fica invisível, cara, que doido Vou te libertar, só que ninguém vai querer te matar não Fique a sua família Fique a sua mão Fique a sua mão Vem! Hum. 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 Eita! É, não, 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 não! Com licença... Com licença... Eu vou te sumir aqui... Ai, esse cara me marca do que eu disse. Eu acho que não vai, mas tu não. Tem medo dele. Vazem. Caraca, tem medo que eu não me sigo ninguém. Não, 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 não. Tchau. Entende? Um. 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 Olha, vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que é isso de encher? Nossa, mas eu não vou até. O que é isso? 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 E aí Você tem mais no ondas E aí É similar Com o que? Não, não é Não, não é Não, não é É o que você está fazendo Já Assis Storming Arrow Ah, estou melhor porque o cara fez isso. Estou melhor. Eu estou pronto. É? É morto? É morto? Ai, eu acho que eu erro de ver. Que ótimo. Trasca. Sei lá para o que eu quiser isso. Esse aqui não sei o que não é. Isso aqui eu estou querendo. A vida para lá cai. Quando é R$650 divido para mim. Pimenta. Vai lá encher. Vou botar esse sistema no baú também. A velocidade de movimento aumentada e vazão aumentada. Deixa eu ver como nós vamos. Vou fazer desculpa. Eu quero isso aqui. Agora vamos fazer isso aqui. Isso aqui. Nós vamos de raio nesse jogo. Depois eu quero fazer um de calça. Eu não faço de calça. Desculpa. E a continuação. O que é que é que eu quero fazer aqui. Vamos ver, né? Vamos continuar. Deixa eu. Não temos nada. Só uma luzinha. Está bom. Ah, eu tenho mais tarde daquele, né? Mas a minha ação é mais rápida agora. Aquele não é azul. Ah, até caso eu era inresistente, rapaz. Ou faz sentido. O que é que eu acho que tá na cabeça do cara? Não? E onde? Não acho que o menor não, já tem. Na agulha dele atacar, faz o escudo aqui, ó. Entende. Não, isso aqui não tá... A agulha tá no escampalho, tá? Calma que eu esqueço. Aqui tem... Espaço pra jogar aqui, ó. Pra rolar. É, vamos embora. Não, não, não. Vamos lá. Agora vai... Comifer com arrow. E aí! Não, não, não. Agora a gente sobe. Ai, que nível, hein? Onde é que era a informação do personagem? Jesus! Bebê aqui não. Aqui não, tá abrigado. Vem atrás. Linho estranho. Não, sei não. Sei, sei. Nível 10. Ai, gente. Um. Um. Um... Linho... Tchau. 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 Minha filha, estou do outro lado. O que é isso? Sim, sim. O que é isso aí, o que é bom? É isso aí, o que é bom? É isso aí. Ih, tem outro checkmate Tesouro assombrado Vai pra baixo então A gente faz tesouro assombrado Vai pra cima Ah, mas eles avisam Que tesouro assombrado E a droga Nice, nice Ok Eu não vou deixar esse lugar. Silas. Just die already. Silas. Just die already. Right of the fourth move. Just die already Storming Arrow Just die already O que é isso? Conquera! Bá before me! No escape! Rite of the fourth moon! Your bones will adorn our eternal home. Good movie! Thank you! Shhh! Shhh! Não, 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 não. Eu vou colocar o túnel do Kongi depois de portar memoria. O que é isso? Eu tinha deixado os túmulos agora, isso aqui pegou uma coisa Pode ficar e explodir na barra Vamos pegar o checkpoint ali, apesar de que aqui está com... É um traque, não me brilhante Não... 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 Estimulado. Estimulado. Vitality. Estimulado. Estimulado. Agora vai ficar dois missões. Não é isso que eu vou completar com isso. Eu vou matar você não. Só sei correndo, amigo. Eu vou matar você não. Estou correndo, amigo. Estimulado. Estou calma, do grande amigo. Eu não gosto de ir para o lado. Eu gosto de ir para o lado. Estimulado. É isso que eu vou matar você não. Não sai, amigo. Mas está suave no jogo? O que é isso? 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 Obrigado por seguir aí O que é isso? 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 Isso aí eu tô ferrada O que é isso? Eu não quero isso aqui não Mas acho que isso faz tempo já Isso aqui também vale nada Vem lá, mãe Vai?! Ah, tem o anel novo. Ih, o anel bom. Ótimo, tomou bem agora. Mas se chegou a finalizar ele, tomou, né? Gente, sério mesmo, né? Riqueza mesmo. Achei que era pegadinha. Não, acho que é pegadinha, mas tá bom. Vamos ver se o cara sai lá de baixo, porque quando ele passa por ele, quer sair andando mesmo, porque no outro a vida é vencido. O que é isso? Ou é meu favorito até hoje, de jogo. Nossa, mas assim, eu joguei pra caramba também. Aí eu achava que legal. Fiquei mó feliz quando eu finalizei. Na hora que eu finalizei isso, eu descobri que tinha muito mais pra fazer. Tá tudo aqui, tá tudo aqui? Tá tudo aqui. Tá tudo aqui. Eu acho que é legal. Provavelmente. Vai colocar o meu paraíso. Vai colocar o meu praíso. Ah, tem outro nojado Vem cá gente, é nova aqui Agora tem dois nojados Eles três Acho que tem um nojado Com o dojado Tem um check point aqui em baixo Chega Diado, diado, você ajuda o pátio? Minha senhora Diado Tá aí, tá aí Minha senhora Minha senhora Ah, nós posso usar mais não Ai caramba, não é doido do que está passando Oh, não é doido doido Um, não é doido doido É um, 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 um Não é doido Não, não é doido É doido Você é meu coração! Eu não sei se eu não sei. Você vai ser punido. Sua vida não é mais importante agora! Sua vida não é mais importante agora! Sua vida não é mais importante agora! Eu sou seu mestre! Viva a sua vida não é mais importante! Caralho! Você é o mestre da sua vida? Ah, ele está bem forte. Não é mais uma espécie de fome. Eu não sou o mestre! Eu não sou eu! Eu não tenho mais pau, eu só tenho dois potes a merro, meu Um só de medo, você não vai ficar com as quatro potes a merro E não tem portal pra ir pra cidade, porque eu não posso te amar por tudo Ai, por isso No 1, macete atuar portal, vai pra cidade, que aí os potes enchem sua classe, pode ter cinco negócios Então eu usava dois de vida nesse início de jogo, pelo menos E aí voltava pro boss, o boss ainda tava com a vida que você largou e continuava matando Pox, eu não sei o que você ia ouvir meu Eu vou fazer pequeno olhar pra uma coisa Que horas? Eu não estou gostando de fazer assim Legenda por Sônia Ruberti